E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje vai ser feito o review dessas duas máquinas aqui As Specialized Ale, tá lá a vermelhinha também Vamos lá, roda a vinheta e vamos fazer esse review Então pessoal, vamos começar o review lá Essas bikes são a mesma bike, a diferença só está na cor Então aqui para vocês, só para explicar para vocês Vocês viram que esse vídeo é do review da Ale 2019 e 2018 Então o que acontece? A Specialized passou para a gente Isso não é confirmado, não é certeza Mas 99% de chance foi o que realmente passaram para mim Não vai ter lançamento de Ale 2019 Esse ano, pelo menos não por agora Por quê? Porque é da ciência de todo que essas bikes Elas tiveram o recal do garfo delas A Specialized suspendeu a venda das 2018 E elas entraram basicamente agora no mercado Então elas ficaram, a Specialized ficou um ano sem vender a LES E justamente por isso, eles passaram para mim pelo menos Que não vai ser lançado às 2019 Então vamos lá, vamos fazer o review dessas bikes E começando aqui por peso Então essa é uma bike tamanho 52 Então vocês podem ver aqui tamanho 52 Essa é a versão mais simples da Specialized Ela já vem com 9,710 kg Então uma bicicleta bem leve pela configuração que ela vem Essa é a LES Base Então ela vem em 3 versões A LES Base, a LES Sport e a LES Elite Ela vem em 3 cores Uma cor é essa, a outra é a vermelha E se você entrar lá no site Você vai ver que tem uma outra cor também Configuração Ela vem com o Shimano Claris Na configuração, no câmbio traseiro O pé de vela também da Shimano Câmbio dianteiro também, Claris Esse já é o Claris mais novo O modelo mais novo Que ele vem com o cabeamento já embutido Então se você pegar um Claris Modelo mais antigo O cabeamento dele era cabeamento externo Outra vantagem dessa bike da LES É que o garfo dela é full carbon Então esse é um garfo já feito recal Elas já vieram com os garfos novos O garfo antigo Herbert, o que aconteceu? Por que deu recal? Porque segundo a Specialized Em laboratório ele apresentou risco De soltar a espiga do garfo Então isso em laboratório Não houve nenhum caso Só que ela já resolveu fazer esse recal Desse garfo Ele continua sendo full carbon Ou seja, inteiro de carbono Inclusive a espiga dele é em carbono Na grande maioria das bikes Vocês reparam Que as marcas falam garfos de carbono Só que é só a parte de baixo Como assim? O garfo ele é de carbono Só daqui pra baixo A espiga dele Essa peça Que vai dentro do quadro Continua sendo em alumínio Esse é de carbono Então lá Pneus ela vem com o Spoy Sport É um pneuzinho de arame Rodas ela vem com as rodas da própria Specialized Que é a Axis Sport Versão Axis Sport Ela vem montada com os pedais de nylon Então o pedalzinho de nylon Ele vem com aquela Com aquele coisa de colocar o tênis A pedaleira Só que a gente tira aqui na loja Porque pra uso assim O pessoal testar Fica melhor Selim Ela vem com o Selim Tupé Sport Medida 143 Fitas de guidão Da própria Specialized Uma fitinha de guidão bem legal Modelo Cork Da Specialized E ela vem como eu falei Nas duas versões Essa é a vermelha Na minha opinião Acho bastante bonita a vermelha É uma bike muito linda Ela tem uma tonalidade Mais alaranjada Aí no vídeo É diferente do ao vivo Então ao vivo Ela é um pouquinho mais alaranjada Do que vocês estão vendo aí Então uma bike bem legal Herbert e freio Freio ela vem com os freios Da Tectro Então um freio bem legal da Tectro Então qualidade de freio Já bom Os freios da Tectro São muito bons Essa Alê Modelo novo Que a gente fala Vocês repararam pra antiga Se vocês pegarem as Alês antigas Esse tubo traseiro Ele era mais aqui em cima Herbert o que mudou Da nova pra antiga Pessoal eu achei ela Muito mais rígida Como assim mais rígida Se vocês tiverem Numa subida Ou sprintando O que que acontece Num sprint O modelo antigo Eu percebia que ela Bandeirava um pouco Ou até mesmo Numa subida mais forte Fazendo força Bandeirava Você sentia que a traseira dela Fazia assim Debaixo de você Então a roda traseira Ficava Bandeirando Basicamente A essa nova Eles diminuíram Esse triângulo traseiro Então o triângulo traseiro Ficou menor Isso dá uma rigidez Muito maior Na bicicleta Então a bicicleta Ficou muito mais rígida Que o modelo antigo Né Uma bike Muito rápida Então se vocês tiveram A oportunidade De fazer um teste Nas Alês Vocês vão perceber Que ela ficou Uma bicicleta Muito 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 rápida Uma bike Bem legal Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse review Se eu esqueci De alguma coisa Deixem aí nos comentários Ah Valor dela Herbert Valor Você não falou valor Então o preço Sugerido da Specialized Hoje Para essa bicicleta Pode ser que tenha alteração Para a linha Para 2019 Então pode ser que ela tenha alteração Nos próximos meses Na verdade Pode ser não Provavelmente Ela vai ter uma alteração Nos próximos meses Mas o preço atual Dela R$ 4,999 O preço sugerido Pela Specialized Então isso aí É o preço que a Specialized Sugere Se vocês entrarem no site Vocês vão ver Esse preço aí Então a bike Com custo benefício Bem legal É uma bicicleta Que você pode começar A pedalar com ela E depois fazer um upgrade De grupo Porque o quadro Dessa que é a básica E o quadro da Elite Que é a mais top Que vem com 105 É basicamente o mesmo quadro Que vai mudar O grupamento E as rodas Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Valeu por assistir o nosso vídeo Se você não é inscrito no canal Dá uma olhada Nos nossos vídeos Tem vídeos bem legais Com bastante informações Em relação ao mundo da bike Sobre mecânica E tudo mais Então dá uma olhada lá Se inscreva no nosso canal Não se esqueça De deixar o like no vídeo É isso aí Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau